Musa dos anos 90 relembra nudez de abertura da novela Pantanal, Eu Fui Enganada. Nani Venâncio tem uma grande responsabilidade na primeira edição da novela Pantanal, a musa protagonizou as linhas de abertura da novela que será lançada em horário nobre. No entanto, a modelo estava completamente nua na TV, o que foi surpreendente. A atriz e o público ficaram chocados com as fotos, e 32 anos depois, ela falou sobre o caos que a situação causou em sua vida pessoal. Eu não ganhei muito dinheiro fazendo a abertura, eu era funcionária da TV Manchete e fiz o que o disseram para fazer. Não era para eu ter ficado totalmente nua, eu fui enganada. Na época, éramos ingênuos. Marcamos antes mesmo de eu entrar na piscina na sede da emissora. Aí o diretor me pediu para tirar porque só um lado do meu corpo ficaria exposto, o que eu finalmente acreditei, relatou no YouTube no vídeo que postou. Nani conheceu então o marido, ex-Paquito, Egon Jr., conhecido como Gigio. Nós estávamos assistindo o primeiro capítulo da novela com alguns amigos, incluindo algumas Paquitas, e o ator Tarcísio Filho, que fazia parte do elenco. Eu era casada, mas perdi meu marido. Nos reunimos para assistir a estreia e, de repente, fiquei em choque, lembra ela. Apesar da infinidade de produções televisivas, a cena de abertura da novela Pantanal acabou sendo marcada, por esse e outros motivos, Nani preferiu trocar o programa pela vida de apresentadora. Atualmente, dirijo o programa, Tarde Top, da Rede Brasil de Televisão. Eu nunca parei de receber ofertas para atuar, mas não me considero uma atriz muito boa, acho que sou razoável. Comecei a mostrar e ver que gosto muito de fazer isso ao vivo, explicou ela. Você quer aprender a montar o seu negócio online? Do absolutamente zero? Aprendendo tudo passo a passo? Trabalhe em casa usando apenas seu celular, acesse o link na descrição e saiba mais. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para mais notícias.